A megaliquidação anual do Armazém Paraíba começa amanhã. São descontos impressionantes em todas as linhas de produtos. Confere só o VT. Amanhã começa a megaliquidação anual do Armazém Paraíba. Móveis, elétrons, TVs, celulares, produtos novos da caixa com preços imbatíveis. O fogão ou lavadora ou caixa amplificada fica só R$ 289 cada. O refrigerador é só R$ 899. Roupeiro, R$ 239. Ventilador Arnudo Grande é só R$ 149. A cômoda é só R$ 109. A pipoqueira fica por R$ 59,90. E o ferro é só R$ 26,90. Vem para o Armazém Paraíba. É isso aí. Amanhã todas as lojas abertas correm para a liquidação anual do Armazém Paraíba. E a cidade de...